E aí, eu sou Tantanius, eu sou Tantanius! Senhoras e senhores, eu sou Tantanius! Minhas comandos, bastos animais, e a minha noiva! E aí, Tantanius, eu comparei tu E aí, inimigo, tu me desiste tu E aí, Tantanius, que te aiuterá Su te pares, pra frente, e padei ramas Tu me raconta, e discuti, hai forza ineboli Da ogni invasori ci difenderá Lui si sacrifica, lo sa che lui divina Speranza dell'umanità Extra tempest, e pilastro sta dentro a mia Ogni versantio ce le lascerá Su ti sposta e forte, o lui si fa una croce su E tu non ci sei più E aí, Tantanius, eu comparei tu E aí, inimigo, tu me desiste tu E aí, Tantanius, que te aiuterá Non ci arrende mai troppo forte Se desiste tu E aí, Tantanius, eu comparei tu